Este final de semana foi especial para as mulheres que passaram na praça de eventos do Norte Shopping Barretos. Foram oferecidos gratuitamente vários tipos de serviço voltados à beleza, estética e bem-estar. A iniciativa é do grupo de empreendedoras dos cursos e treinamentos oferecidos pelo Sebrae Barretos. O analista de negócios do Sebrae falou desta parceria. Nós atendemos o segmento de beleza empreendedora, então são aquelas mulheres, aqueles homens, são proprietários de salões de beleza, independente do que ele faz, cabeleireiro, manicure, a gente trabalha com podólogos, esteticistas. Então esse grupo se encontra pelo menos uma vez por mês lá no Sebrae. Especificamente esse grupo, eles se encontram mensalmente desde 2012. Então o grupo tornou tão legal, tão bacana de companheirismo que com essas reuniões elas conseguem se organizar e fazer eventos, né? Para promover os seus salões, para promover o empreendedorismo feminino, né? E nós fomos agraciados aqui com a parceria com o Norte Shopping, né? Para poder fazer esse evento aqui para as mulheres em comemoração ao mês das mulheres, né? Que o Dia Internacional da Mulher foi agora dia 8, né? Então a gente está comemorando aí o mês da mulher e nada melhor do que trazer as próprias mulheres para fazer um atendimento gratuito aqui na Praça do Shopping. A Praça de Eventos do Norte Shopping se transformou literalmente em um grande centro de beleza para as mulheres de todas as idades. A empresária Mônica Malta disse estar muito satisfeita em poder colaborar com este projeto. Esse projeto, ele só vem a somar, na verdade, o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é de muito estudo, muita garra, muita determinação e para nós mulheres fica muito difícil a gente poder mostrar o nosso trabalho fora do lar. É uma maneira da gente poder estar mostrando o nosso perfil profissional e, ao mesmo tempo, urbanizando as mulheres de Barretos. Rigilane adorou a iniciativa e aproveitou todo o espaço oferecido. Estou achando perfeito, maravilhoso. Acho que a gente, mulheres, merece. Um pouquinho disso, embelezar. O que você está aproveitando hoje para fazer o quê? Fazer maquiagem. Já fiz sobrancelha, agora na maquiagem. Você acha que está ficando do jeito que você gostaria? Sim, aham. Agora, profissional que está do seu lado aí também, está fazendo um belíssimo trabalho? Está, está sim, com certeza. Você vai aproveitar para fazer outras coisas aqui também? Queria fazer cabelo. E vai fazer? Vou tentar, ver se consigo. Segundo o Norte Shopping, a unidade de Barretos está sempre aberta para novos projetos, para trazer atrações para o público em geral. Na verdade, o shopping está aberto para toda a população a trazer novos eventos, novas atrações aqui. Então, esse é o grupo de esteticistas assistidas pelo SEBRAE. Estão aqui hoje para mostrar os seus trabalhos. E, além de mostrar os trabalhos, para trazer o bem-estar para os clientes do shopping. E hoje, como nós estamos comemorando o mês das mulheres, né? Decidimos fazer aqui esse espaço para direcionar direto as mulheres. Então, os clientes que estiverem aqui estão participando e ganhando um dia de beleza. E aí E aí E aí E aí Obrigado.